Braços de luz e paz e muito amor a todos. Neste momento que o astro-rei, ao fundo, surge para iluminar a vida, nossas consciências. E neste maravilhoso dia, vamos mostrar a vocês um dos motivos de estarmos aqui, de nosso projeto e de nosso propósito. Nesse espaço concedido por Deus. Aqui vocês podem ver ao fundo, um punhado de caco de telhos, de tijolos. Nós vamos macerá-los para torná-los elementos de filtragem no fundo dos vasos. Depois mostraremos a sequência a vocês. Tchau. 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 Tchau.